Os mistérios que envolvem o século perdido e o reino antigo são parte da engrenagem central da história de One Piece. E quando, finalmente, temos conexões sendo reveladas, tudo começa a fazer sentido. O vácuo de 100 anos pode, finalmente, ser explicado. Quer saber o que aconteceu naquele tempo e o real poder de Joy Boy e o reino antigo, aquele que levou o mundo a temer eles? Estou se ligou para falar nisso agora. Fala, galera! Eu vou ter um fuzalinho com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão vendo o melhor capítulo de One Piece. Eu não estou mentindo dessa vez. Fala a verdade. É o capítulo com o maior despejo de informações que eu já li na minha vida. E tem muita coisa legal aqui. Os poderes do reino antigo. A sua tecnologia. Tem muita coisa para ser conectada e explicada. Então assiste até o final desse vídeo porque vai surpreender você. Eu tenho certeza que vai sair daqui, ó. Explodindo a cabeça. Se você é novo no canal, aproveita para escrever. Se já é membro da pior geração, dispara aquele like para dar uma força. E agora com vocês tudo sobre One Piece. One Piece. Então vamos lá, galera. Até peço desculpa se eu pareci um pouco empolgado demais aqui. Mas esse capítulo não foi bom. Ele conversou ali com o Zoro explicando por que eles ficaram no navio. Porque se aquela era uma ilha do governo mundial, eles deveriam ficar atentos em quem viria ao resgate do Vegapunk caso houvesse problemas no local. Já vimos que Tashig é a mais próxima desta ilha junto de Heumepo que buscava ajuda para resgatar Kobe. Sem contar que a Cip Zero está se aproximando. Karibou que estava pegando uma carona não queria ficar ali, mas o Zoro só o ignora. Esse ponto de Karibou na ilha de Vegapunk é importante porque o Oda quer levar ele para algum figurão. Karibou sabe de duas armas ancestrais e tem conexões misteriosas com alguém que presumivelmente pode acabar sendo aí o Barba Negra. Já no laboratório, Nami, Usopp, Robin, Sandy e Frank seguem Lilith Vegapunk. Eles ficam maravilhados com a tecnologia do lugar onde o Frank pergunta que tipo de tecnologia Vegapunk estava usando. Qual era a fonte de energia? E Lilith nos dá uma resposta que, meus amigos, ela diz que a fonte de energia desta ilha é o fogo. O fogo pode ser convertido em qualquer forma de energia. Ele ainda estava pesquisando sobre que tipo de recurso poderia ser queimado e convertido. Mas finaliza dizendo que, se em algum lugar deste mundo existisse uma chama indextinguível, provavelmente poderia se criar até mesmo um sol. Ok, galera, calma. Isso definitivamente comprova, pelo menos para mim, que a energia solar era assim o que movia o reino antigo e suas máquinas tecnológicas. Se você já acompanhou outros vídeos aqui do canal, já viu falando sobre isso, inclusive que a arma de Insama pode ser algo que usa energia solar. O que reforça muito isso são as falas do Vegapunk. Primeiro, que ele cria lasers baseados na fruta da luz e agora usa o fogo. Vegapunk considera seus experimentos falhos por não conseguir refinar eles. Então, o fogo é uma falha para mover sua ilha. A perfeição seria algo como o sol. Eu estou muito empolgado aqui que caminhamos em direção a isso. De que a energia solar era sim o que movia todas essas máquinas. E Luffy pode ser aquele capaz de criar o tal sol, o que alimenta tudo. É isto que significa o amanhecer do mundo. Mas ainda, para mim, é gritante que o tesouro One Piece é algo que ative essa chama indestinguível e eterna. Vegapunk diz se em algum lugar deste mundo existisse uma chama que nunca apaga. Isso aqui, para mim, grita na minha cabeça tesouro One Piece. De que, de alguma forma, ele é um dispositivo avançado e que precisa ter suas partes reunidas em uma única peça para funcionar. para trazer o esplendor do que um dia foi o reino antigo. Tá, mas deixa eu conter minha empolgação aqui e vamos para outra parte. Conhecemos Edson, que guia os chapéus de palha para um experimento. Na frente deles, surge um ser afim Jinbe que conseguiu tancar metade da tripulação de um Yonkou sem nenhum arranhão. Isso é insano. Mas ainda, esse ser afim tem o poder de uma Akuma Nui bem conhecida pelos fãs. A Sui Sui Numi do Cenor Pink. Uau! Você tem um clone de um super soldado tritão lunariano com uma fruta absurda dessas. As estatísticas desse ser afim devem ser quebradas porque, além disso, pode usar habilidades de água e fogo. Eu fiquei curioso aqui quanto realmente a fruta do Cenor Pink sendo usada. Frank vai questionar Vegapunk e é quando teremos mais um descarrego de informações. Duas opções. O Vegapunk explica como as frutas renascem ou ele fez uma outra fruta artificial. Só que essa daqui é uma paramécia. Isto seria novidade porque até agora somente zoans foram utilizadas por Vegapunk por conta do fator linhagem de cada animal presente nas frutas. Cenor Pink e seus colegas oficiais foram presos pelos fuzileiros navais no fim de Dressros e podem ter virado cobaias. Bom, Frank finaliza com um laser no ser afim e vemos que Edson Vegapunk fica espantado em como Frank pode também utilizar esse poder. Conhecemos também Pitágoras e York. York é responsável por se alimentar e você realmente tem que se perguntar sobre o estado atual do Vegapunk original se ele tem que fazer um outro eu seu para conseguir comer. Aqui a parte mais interessante é Pitágoras analisando o ser afim onde confirma que os ser afins estão crescendo e com isso ficando mais poderosos e consequentemente perigosos. O fator linhagem também armazena as experiências pessoais então podem esperar por ser afim Boa Hancock se apaixonando por Luffy ainda. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é o termo concentração de sangue verde. Isto de alguma forma me faz pensar em York, capitão do Brook e sua febre verde das árvores. Lembram que essas árvores que causavam essa doença na Ilha do Céu eram veneradas por receber a alma dos mortos? Bom, Chaka então surge e manda o ser afim parar de atacar. Nenhum arranhão foi feito nesse monstro. Realmente Edson e Pitágoras queriam testar seus inventos utilizando os chapéus de palha junto nos testes. Por fim, a maior revelação de todas acaba sendo jogada aqui. Egghead não é uma ilha do futuro mas na verdade esta é uma ilha do passado. Ao mesmo tempo vemos Luffy, Chopper, Bonnie e Jinbe achando algo. Um robô enorme que mesmo que uma vez tenha se movido com a tecnologia do futuro parece muito antigo. Há muito tempo atrás houve uma civilização muito avançada que existiu no passado. Há 900 anos. E eles eram os donos dessa tecnologia. Vamos lá galera, isso aqui é sem dúvidas uma das maiores revelações do enredo central de One Piece. Eu realmente estou maravilhado com esse capítulo e o tanto de coisa que Oda descarregou nele. Primeiro de tudo eu finalmente entendi mais Vegapunk. Por que ele não se considera um gênio e como ele chamou a fruta de Momonosuke como um fracasso ou mesmo aquele tubarão mecânico ele não inventou essas coisas. Ele fez engenharia reversa da tecnologia do reino antigo. Eu estou feliz aqui porque eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Se você não viu vai dar um confere eu vou deixar aqui no card. Vegapunk está redescobrindo a tecnologia da lua e do reino antigo. Por isso em sua ilha tem mechas parecidos com os robozinhos que o Enel achou na lua. Então isto sendo confirmado adiciona mais uma camada a Vegapunk sempre se referindo a si mesmo como um cientista fracassado. Imagine ver toda essa gloriosa tecnologia antiga que é tão avançada que parece ser mágica e agora imagine você que é tão brilhante que pode fazer essa engenharia reversa de algumas das invenções para o resto do mundo. Você é basicamente um deus do conhecimento mas para você mesmo o gênio você sabe que tudo que está fazendo é juntar as peças do quebra-cabeça e ficar maravilhado com o que os verdadeiros gênios eram realmente capazes de fazer naquela época de 900 anos atrás. Esse desenvolvimento é o motivo pelo qual Vegapunk considerou a fruta do Momonosuke como um fracasso. A fruta do Momo é apenas uma tecnologia de engenharia reversa vinda também do reino antigo podem anotar aí. Mas Vegapunk realmente queria criar uma fruta do diabo. Ser capaz de recriar uma fruta não é o mesmo que entender um mecanismo de fazer uma fruta real. Kuma também faz parte de alguma raça especial. Meu palpite é que Vegapunk também usou Kuma e a tecnologia do reino antigo para fazer os atuais pacifistas. Isso aqui que o Luffy encontrou quase com certeza deve ter sido o equivalente dos pacifistas do passado. E qual a explosão mental aqui galera? O mundo atual de One Piece é na verdade um cenário pós-apocalíptico. Sim, One Piece está ocorrendo em um mundo pós-apocalíptico que sofreu uma regressão tecnológica. Genuinamente é um dos maiores despejos de história que tivemos até agora. Honestamente, não me surpreende o quão estranho o mundo de One Piece é. A existência do governo mundial e seu hábito de esconder qualquer coisa referente ao século perdido também ganha uma nova luz. o próprio conceito das armas ancestrais já pronunciava isso. Como o mundo de One Piece é uma estranha variedade de avanços tecnológicos estagnação e tecnologia desatualizada. Como você tem lasers existentes com pessoas ainda usando rifles e pederneiras e pessoas que usam espadas machados e facas isto sem falar nos navios de guerra feitos inteiramente de metal que existem ao lado de veleiros de madeira submarinos e até mesmo um trem que pode ir para o mar. Tudo isso ocorreu por conta do século perdido. Com isso em mente eu creio que as Akumas no Mi são o ápice da criação desse povo antigo. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. As frutas do diabo são basicamente a tecnologia avançada de manipulação genética. Eu estaria disposto a apostar que cada fruta do mundo do One Piece já é tecnicamente capaz de se tornar uma fruta do diabo mas há um limitador por algum motivo definindo apenas como a existência de uma única fruta. Sempre ouvimos sobre o diabo na fruta e assumimos que era algum tipo de entidade mágica ou sobrenatural talvez a alma das pessoas mas e se não for? E apenas a próxima fruta mais próxima desse tipo pegando um sinal que corresponde a morte do seu usuário que ativa a transição dessa fruta para a sua forma de fruta do diabo. Talvez realmente tenha algum tipo de tecnologia associada e é assim que o Barba Negra conseguiu ter dois frutos. Ele sabe como extrair ou bloquear qualquer sinal enviado das almas dos diabos que teria desencadeado uma nova fruta do terremoto renascendo. Ele impediu isso. Ele poderia honestamente ser sim uma quimera genética ou de várias almas ter vários conjuntos de DNA no seu corpo simultaneamente. Uma fruta mudou o conjunto de DNA para a escuridão e a outra fruta foi direcionada para outro conjunto de DNA assim de usa duas frutas. De qualquer forma nesse ponto a lacuna do século perdido está começando a fazer muito mais sentido. Sempre me intrigou que não é toda a história com mais de 800 anos que foi apagada mas apenas 100 anos e as coisas mais antigas que ainda estão por aí. Caos e escravidão já existiam muito antes do século que foi apagado. Provavelmente galera foi Joy Boy quem se opôs a opressão na época com suas armas poderosas sua tecnologia avançada ele conseguiu criar um reino pacífico acolhendo as pessoas de todas as raças isso aparentemente pode ter irritado a realeza forçando-os a formar um aliado mais tarde conhecido como governo mundial para derrubar a ideia de Joy Boy. Não apenas derrotados eles foram apagados da memória das pessoas notem como os Xandias são capazes de se lembrar de descerem da lua mas não tem ideia se o reino antigo existiu apesar de estarem intimamente ligados a ele eu também nunca vi os gigantes falando nada sobre o reino antigo embora a atual geração de gigantes esteja apenas 3 ou 4 gerações do século perdido foi completamente apagado Joy Boy era uma espécie de aventureiro explorador que certamente veio do reino antigo e partiu em uma expedição para explorar o mundo ali ele conheceu um monte de raças diferentes viajou para os muitos reinos falou sobre sua civilização e sua tecnologia os reis de outros países devem ter ficado paranoicos como a sociedade tão avançada tecnologicamente e assumiram que eles ameaçariam seu governo decidiram então formar a coalizão para destruir o reino antigo a guerra continuou por décadas até que o reino antigo finalmente caiu e deixou o Joy Boy para viver o resto dos seus dias tentando consertar seus erros passando sua vontade para alguém pedindo desculpas aos homens peixes que ele prometeu algo que não poderia cumprir entregando e deixando os poliglifes ao redor do mundo para detalhar suas falhas através da história a destruição do seu reino e as atrocidades cometidas pelo que viria a se tornar o governo mundial pode até ser que eles venderam suas almas pelo poder criando assim as frutas do diabo para lutar contra o antigo reino as akumas no Mi foram usadas contra eles e com isso as mortes por conta dessa guerra espalharam os frutos pelos mares que acabaram renascendo esse sem dúvidas é um dos melhores capítulos de One Piece minha cabeça está literalmente fervilhando com um bilhão de ideias é muito despejo de informação o muro de One Piece ser sim pós apocalíptico a engenharia feita pelo Vegapunk é na verdade uma tecnologia que veio do século perdido eles eram um povo muito avançado essa coisa da chama indestinguível quase certamente tem a ver com tesouro One Piece pode ser que a energia solar era usada isso vai de encontro com outros vídeos que eu já fiz sobre isso inclusive galera tem uma alusão bem legal aqui também a Castelo no Céu que é um filme do estúdio Ghibli eu recomendo vocês assistirem esse filme agora tipo vão ver agora vocês vão ver umas coisas muito legais acho que vou até fazer umas conexões aqui do mundo de One Piece com essa animação dos anos 80 porque muitas coisas agora começam a fazer bastante sentido então aguardem mais vídeos façam as suas teorias deixem aqui nos comentários por favor compartilhem suas ideias eu quero ver o que vocês pensam se você gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui are you Amém.